Música Eu lembro que quando minha mãe pintava a casa para o Natal, cada parede ela pintava de uma cor, rosa, amarelo, verde, azul. E ela foi trabalhar, eu era menino, muito pequeno, e eu peguei um lápis, desenhei de cima e embaixo, quando ela chegou, me meteu o couro. Na primeira série eu tive uma grande notícia da minha professora de primário, que ela falou o seguinte, que necessitava do Leandro. Ele vai fazer duas provas, por quê? Porque ele colore muito bem, eu quero que ele colore uma prova para mim valendo o ponto, e a outra prova é para mim guardar de lembrança, porque ele colore. Posteriormente, sustentei a minha família com o direito de desenho. O desenho está na alma, impregnado na nossa alma. Eu estudo os grandes pintores renascentistas, os barrocos, os pintores modernos. De repente eu vi chegar três ônibus que eu havia criado a pintura, de ônibus de turismo, e eu olhei aquele desenho gigante lá embaixo, na Praia Vermelha, e falei, meu Deus, eu sou um cara importante. A minha obra está lá embaixo. Ao mesmo tempo, palestrando e produzindo trabalhos para ajudar jovens a não cair na mesma que eu caí naquela época, quando eu era adolescente, que é usar drogas.